Olá, bom dia. Perícia confirma que corpos analisados são de Bruno Pereira e Dom Philips, barco usado pela dupla encontrado a 20 metros de profundidade. Sobe para oito o número de casos confirmados de monkeypox no Brasil. Outros seis permanecem em investigação. E faltam 79 dias para o Bicentenário da Independência do Brasil. Segunda-feira, 20 de junho, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Civil do Amazonas localizou ontem a lancha em que estavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips. O local foi indicado por um terceiro suspeito que foi preso no sábado. As investigações continuam. Vamos saber mais informações com o repórter Glauco de Queiroza. Ele está em frente à Polícia Federal aqui em Brasília. Oi, Glauco, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham, né? Isso mesmo. O Jefferson da Silva Lima, que estava foragido, se entregou à polícia na noite de sábado. Ele é o terceiro suspeito preso por envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira. Um deles, o pescador Amarildo da Costa Oliveira, confessou participação. Ontem, o Jefferson indicou à polícia a localização da embarcação utilizada pelas vítimas. Segundo o delegado de polícia de Ataléia do Norte, ele estava a 20 metros de profundidade no rio Itacoaí. Vamos acompanhar aí o que ele disse. A lancha encontrava-se submersa a cerca de 20, 30 metros da margem direita do rio Itacoaí. E, além disso, acoplada à lancha, encontramos também, localizamos o motor Yamaha, 40 HP e quatro tambores. Essa operação foi composta pela polícia civil do estado do Amazonas, mergulhadores do corpo de roubeiro, PM e a Marinha do Brasil, que, inclusive, está conduzindo a lancha do local onde foi encontrada até o corpo de Ataléia do Norte. Olha, segundo a Polícia Federal, outras cinco pessoas foram identificadas por terem envolvimento nas mortes. As investigações continuam para esclarecer a motivação dos crimes. Também no sábado, o Instituto Nacional de Criminalística confirmou que os restos mortais encontrados na região do Vale do Javari são o mesmo do jornalista Dom Filipe e também do indigenista Bruno Pereira. O exame médico legal indica que as mortes foram causadas por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. Renata. Certo, Glauco. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Saúde confirmou o oitavo caso no Brasil de manquipox, a varíola dos macacos. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá, no Rio de Janeiro. Ele está estável, isolado e sem complicações. O monitoramento é feito pelos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, que também atuam para bloquear a transmissão e evitar surtos. Receber notificações de organizações e profissionais de saúde de todo o mundo. Acompanhar notícias, checar rumores, ir a campo colher informações. Tudo para detectar e orientar a melhor forma de agir quando há um evento ou emergência em saúde pública, como é na Covid-19 e nas enchentes causadas pelas fortes chuvas que caíram nos últimos meses no Brasil. Esse é o trabalho dos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde. Atualmente, nós temos situações como a monkeypox, a varíola do macaco, a hepatite de etiologia desconhecida, a própria Covid, a gente continua mantendo esse monitoramento, e doenças já conhecidas, mas que não estão ocorrendo no nosso território. Por exemplo, a paralisia flácida aguda, o sarampo, que são doenças que a gente não tem mais ocorrência e que a gente tem que estar com a rede bastante alerta para a entrada e a gente conseguir bloquear essa transmissão e não deixar acontecer surtos. Nos últimos dois anos, o governo investiu R$ 175 milhões na ampliação da rede CIEVS. Atualmente, há unidades espalhadas pelas capitais e cidades consideradas estratégicas, como as localizadas nas fronteiras e os distritos sanitários especiais indígenas. Em 2020, éramos 55 centros instalados no Brasil. Hoje, contamos com 164 unidades, um aumento de 198% em dois anos, o que permitiu a ampliação da capacidade do país em responder de forma rápida e oportuna às emergências em saúde pública, como epidemias, surtos e novas doenças. Nesse fim de semana, a Caravana Brasil para Elas esteve em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A iniciativa leva dicas sobre empreendedorismo e acesso a crédito bancário, para que mulheres possam investir no próprio negócio e gerar emprego e renda. Cerca de 80% das 18 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil são chefiadas por mulheres, segundo dados do Ministério da Economia. Para ajudar esse público a se capacitar e empreender, a Caravana Brasil para Elas esteve em São Gonçalo. Vivian trabalha com outras 15 mulheres na Uniarte, uma cooperativa de artesanato. Além de expor as peças durante a passagem da caravana, ela aproveitou para conhecer mais sobre os créditos bancários. O trabalho da mulher, né? Porque hoje em dia, a mulher precisa mostrar o trabalho dela, não só uma dona de casa, mas sim que ela é capacitada para mostrar o trabalho, divulgar o que ela pode fazer. Além das ofertas de crédito disponíveis no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, quem esteve no evento também pôde receber atendimento médico, participar de atividades culturais e conferir as vagas de emprego disponíveis. Também pôde aprender mais sobre cursos e capacitações, além de receber dicas para abrir formalmente o próprio negócio e gerenciar o dinheiro. Isso vai ajudar muito a reduzir a violência doméstica. Hoje, boa parte das mulheres, pelo menos 80% das mulheres que são vítimas de violência, são vítimas de relacionamento abusivo porque não têm independência financeira. Então, a hora que você tem independência financeira e liberdade, você tem tudo e é isso que a gente quer promover. O foco são as mulheres que não têm fonte de renda própria, mas há orientações também para quem já abriu a própria empresa e quer crescer mais. Esse é o grande papel do Sebrae. O Sebrae trabalha exatamente para as micro, pequenas empresas, os MEIs, para que ele seja incentivado, motivado a se formalizar. Empreendedoras que vão poder participar de várias oficinas, para poder ampliar seu conhecimento. Trazendo ferramentas, trazendo condições para que essas mulheres conheçam daquilo que elas podem fazer. Elas saibam, por exemplo, que como beneficiária do Auxílio Brasil, ela pode, hoje, trazer uma microempresa individual, constituir uma microempresa individual e, mesmo assim, continuar recebendo benefício. O governo federal realizou uma série de entregas à população do Rio Grande do Norte. Além de títulos de terra e obras de saneamento, foram apresentadas as ações do programa Internet Brasil, como conexão de graça via Wi-Fi para praças públicas e chips de internet banda larga para os estudantes. 700 mil crianças e adolescentes de baixa renda da educação básica na rede pública vão ganhar um chip com pacote de 20 gigabytes. Recebe o benefício em todo o país quem tem um aparelho que aceite o chip e quem está inserido no cadastro único para programas sociais. Foi anunciada ainda a distribuição de 3.125 kits de conversores digitais. Vamos começar com 700 mil pessoas nos próximos meses e vamos chegar a 14 milhões de pessoas do cadastro único que vão ter celular em casa com chip gratuito para acessar conteúdos. A Fundação Nacional de Saúde assinou uma ordem de serviço para a perfuração de cerca de 2 mil poços artesianos e a instalação de 200 dessalinizadores no Rio Grande do Norte. 92 milhões de reais. Esse dinheiro vai para entregarmos o básico para quem mais necessita, para a população carente, que esperou décadas por este momento. E para quem ainda não morava na própria terra, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária entregou 2.500 títulos de terra. 1.500 deles são títulos definitivos. O título está aqui, graças a Deus. 22 anos esperando isso aqui. E hoje nós somos donos. Essas pessoas tornaram-se cidadãs. Pessoas de bem. Que passaram a cultivar sua terra. Passaram a ter crédito para investir na agricultura familiar. Quem faz parte do Auxílio Brasil pode receber ao mesmo tempo o benefício e o salário, caso consiga entrar no mercado de trabalho. O acúmulo vale até por dois anos e funciona como uma regra de emancipação no programa. A pessoa que recebe o Auxílio Brasil, se conseguir emprego com carteira assinada, poderá continuar com o benefício? A resposta é sim. E para isso é preciso estar enquadrado nas regras criadas pelo governo federal de emancipação do programa. Uma delas é que a família tenha renda mensal de até R$ 210,00 por pessoa, o que determina a linha de pobreza. Quando ela adere ao Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ela recebe R$ 200,00 a mais para ser investido nesse início da atividade dela produtiva rural. Porque o objetivo é a gente começar ao fomento da atividade da agricultura familiar. Mesma forma, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana vai permanecer no benefício durante 24 meses com comitante com exercícios da atividade de trabalho, com comitante com exercícios dessa atividade laboral. A família da Cláudia já recebia o Auxílio Brasil porque o marido dela estava desempregado. Há alguns meses, ele conseguiu um emprego formal e o benefício permaneceu. O auxílio será pago por até dois anos. Graças a Deus deu certo, porque ele está trabalhando e o Bolsa Brasil ajuda mais, né? A ideia do governo com a regra de emancipação é estimular o beneficiário a começar uma atividade para ter maior autonomia e independência financeira. O Auxílio Brasil garante a mais de 18 milhões de famílias um sustento digno. Após esse período, que chama de regra de permanência, ela perdeu o emprego. Ela volta automaticamente a receber o Auxílio Brasil, bem como ela já começa a ser protegida por outra rede de proteção social do governo federal. Por exemplo, o seguro-desemprego. Todos os anos, um estudo do governo ajuda os produtores na escolha das melhores épocas e locais para plantar. É o zoneamento agrícola de risco climático, que traz dados sobre mais de 40 culturas, entre elas a do girassol. O amarelo vibrante das pétalas contrasta com o verde das folhas e o céu azul das tardes no planalto central. Os campos de girassóis chamam a atenção de quem passa por ali. A Noêmia veio com a filha e o marido para tirar fotos em meio às flores. Ela conta que sempre fica atenta para não perder o momento certo da florada. E uma foto em meio à plantação não pode faltar no álbum de família. Sempre que a gente está passando, dá uma paradinha, olha, tira foto. Acaba que já virou tradição tirar fotos nessa época de ano, porque é uma imagem muito bonita, né? Esta plantação de girassol fica na divisa entre o Distrito Federal e Minas Gerais. Ela floresce entre maio e julho. E para estar bonita assim hoje, foi plantada no início do ano, de janeiro a março. Meses recomendados para o plantio do girassol no Distrito Federal pelo zoneamento agrícola de risco climático. O girassol é uma cultura muito pouco influenciada por variações de latitude, altitude, não responde muito a fotoperíodo. Ele tolera bem baixas temperaturas e é relativamente resistente à seca. O zoneamento agrícola de risco climático é elaborado pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para ajudar os produtores na escolha de épocas e locais de menor risco climático para o plantio. O objetivo é dar mais segurança a quem vai cultivar e também dar acesso a financiamentos e a políticas públicas. Além do girassol, o estudo é feito sobre mais de 40 culturas, como o trigo e a soja. Para o indivíduo ter acesso, muitas vezes, a financiamento e a um seguro, ele tem que semear, ele tem que obedecer as recomendações, as indicações do zoneamento. Os produtores rurais podem acessar o zoneamento agrícola de risco climático pelo site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pelo aplicativo Zark Plantio Certo. A gente fica por aqui. Uma ótima segunda-feira para você e até amanhã.